Aplausos 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 É que imota a diferença, se acabou lá, e se mandou lá. Quando alguém me perguntar por que você Não precisa levar isso meu Diga que você me deixando Não tem o que eu te quero Sou louco por você E se alguém me pedir perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não tem Depende minha paz Depende desse amor E se de dia a gente me dá A noite a gente me ama É que nossa diferença se acaba no ar Em cima da cama E se de dia a gente liga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no ar Em cima da cama E se de dia a gente liga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no ar Em cima da cama Duvido que você fique em cima da cama o tempo todo O novo é tão grande que de repente vai estar abaixo da cama Obrigado 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 Tchau, tchau.